Mais uma vez é difícil dizer bom dia, boa tarde, boa noite, nesse visual maravilhoso que temos aqui. Eu escolhi esse lugar para fazer esse vídeo especial que está acontecendo agora, porque o assunto é muito incrível para a minha vida profissional, e eu quero com isso contribuir para, de repente, para a tua vida, para a tua escolha. Vai ser um vídeo longo, não vai ser um vídeo de 3, 4, 5 minutos. Tenho certeza absoluta que esse vídeo não vai viralizar. E é estranho eu dizer isso, mas eu não quero que ele viralize. Eu quero que talvez ele ajude uma única pessoa, uma única pessoa. E já chamei esse dia de o dia mais importante da minha vida profissional. Mas é difícil definir o dia mais importante da minha vida profissional, simplesmente porque são muitos acontecimentos. Mas vamos lá, vamos bater o papo que eu estou a fim de contar e compartilhar para você. Em 2008, eu estava muito mal psicologicamente, eu estava muito mal profissionalmente. Eu havia começado um trabalho junto com uma empresa, com uma pessoa, que eu coloquei todas as minhas esperanças, coloquei muita esperança, energia, fé nesse trabalho, e não deu certo, não deu certo por uma série de motivos que não cabem nesse vídeo. E eu estava mal, estava mal principalmente psicologicamente. Eu não falo muito sobre isso, não na internet, com os amigos eu não tenho problema em falar, mas eu não estava nada bem. Eu posso dizer que foi a primeira grande depressão que eu tive. Eu tive uma depressão forte, e isso foi no segundo semestre de agosto de 2008. Mas eu tive uma educação muito especial dentro da minha casa, e eu tive uma educação ultra especial na rua, na estrada, nas bandas. As pessoas me ensinaram o que eu devia fazer, e também me ensinaram o que eu não devia fazer, sem abrir a boca, sem dizer uma única palavra. Obviamente, eu não vou citar as pessoas que me ensinaram o que eu não devo fazer. Eu vou citar as pessoas que me ensinaram o que eu devo fazer. Em agosto de 2008, eu estava prestes a me casar com Lídia. Nessa parte da vida pessoal, era uma parte bastante feliz. Estava prestes a me casar com ela, e fui convidado por um grande amigo a abrir o workshop de um baterista. Um baterista, no caso, chamado Fernando Schaefer. Espero que a pronúncia seja essa. Ele é até hoje um gigante baterista. Na época, eu estava viajando no interior do estado de São Paulo para fazer workshops. E a loja Guitar Music Shop, a quem eu tenho uma gratidão gigantesca, um abraço à família Guitar Music Shop, eles me convidaram, convidaram a minha banda, OZB, para abrir esse workshop. E é engraçado, porque essa minha banda, OZB, tinha um público bem cativo. A gente fazia covers do Drink Theater, além de músicas próprias. E ele me disse, Alisson, estou com medo de não vender ingresso ao workshop por uma série de motivos. Você não traz sua banda? Porque o público é parecido, o pessoal gosta de rock, de metal, de progressivo. Aí demorou, fechou. Não tinha cachê, tá? Já fique bem claro que não tinha cachê. O workshop era numa segunda-feira. Segunda-feira, dia 11 de agosto de 2008. E nesse momento, nessa fase, a minha avó materna, a Dona Maria, a quem eu curiosamente chamo de Véia Maria, ela estava doente, com um problema no quadril de uma prótese que ela já tinha há 10 anos. E estava afim de operar, queria operar, estava mal de saúde, mas queria operar. Os médicos disseram que ela não deveria operar, porque se ela operasse, ela poderia não resistir à cirurgia. Resumindo, eu fui uma das pessoas que estava pró-cirurgia. Ela viveu bem a vida toda, sentia muitas dores, queria fazer a cirurgia, e fez a cirurgia e morreu. Faleceu em decorrência da cirurgia. Então, a minha avó materna, a Véia Maria, faleceu no domingo, dia 10 de agosto de 2008. E foi um domingo onde eu, o meu irmão, que é o Guitarista da UZB, e os meus amigos, Samuel Mumu no baixo, Leandro Morito no teclado e o cantor João Rafael. Nós ensaiamos no meu estúdio o domingo todo para o grande evento na segunda-feira na Guitar Music Shop. E após esse ensaio, a gente tocou lá, transpiramos um monte. Eu catei o carro, eu e Lídia, fui para casa. E eu lembro bem, lembro bem de toda a situação. Eu fui tomar um banho, a hora que eu saí do banho, Lídia estava chorando horrores. E eu perguntei, aconteceu, aconteceu. E ela respondeu, sua avó, Alisson, sua avó faleceu. Aí eu fiquei bastante triste, sentei com ela na cama, chorei um monte também. Porque apesar da velha Maria ter tido uma vida maravilhosa, uma belíssima vida, ela era boia fria, ela apanhava algodão, laranja. Quem sabe um dia eu falo mais sobre isso em outro vídeo. Sou super fã dela. Até hoje, claro. Minha avó havia falecido, fiquei muito triste. E apesar dela ter tido uma boa vida e de eu saber que deu a hora dela, deu a hora dela descansar. Depois de ter criado seis filhos, dezenas de netos e outras dezenas de bisnetos estavam sempre lá na casa dela. Fiquei triste e choramos bastante. Dormimos e no dia seguinte fomos até a Veradouro, minha cidade de Natal, onde aconteceu todo o velório e o enterro da minha avó Maria. E durante todo esse velório, esse enterro, essa situação, passava pela minha cabeça. Vou lá tocar nesse workshop, fazer essa abertura de workshop ou não? Ou aviso o pessoal que estou em luto, estou desgastado emocionalmente e não tenho condição de tocar? No velório da minha avó, conversei com o meu irmão, perguntei pra ele, Eu falei, Daniel, e aí? Ele, ah, eu, nossa, eu também me lembro muito bem, né? Minha memória é minha bênção e minha maldição. Eu lembro bem dele dizer assim, Ah, Alisson, vai levando, cara, vai levando, depois a gente vê. E nós estávamos com os telefones desligados, né? Não tinha o WhatsApp, não era tão fácil quanto é hoje. E os caras da loja tentaram ligar pra gente pra marcar a passagem de som, marcar tudo que tem que ser marcado num evento como esse. E depois do velório, depois do enterro da minha avó, momento muito triste, mas que faz parte da vida, não é mesmo? Eu liguei o telefone e no que eu liguei o meu celular, já estava acontecendo. Ao mesmo tempo que ele ligou, já estava tocando, era o pessoal da loja. E eu lembro bem do vendedor Bruno, meu amigão. Pô, Alisson, você morreu, mano? Estou ligando pra você desde o meio-dia? Isso era umas 16 horas. Eu falei, cara, eu não morri não, mas a minha avó morreu e eu acabei de sair do enterro. E ele ficou super sem graça. Eu falei, não, 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 fica calmo, cara, tá tudo bem, vamos falar. Ó, nós estamos em Viradouro, devia ser 16h, 20h, 16h30. Nós vamos pegar o carro aqui e vamos correr pra Ribeirão. O workshop estava marcado pras 20 horas. Nós vamos correr pra Ribeirão e vamos fazer o evento. E aí, nisso, ele passou o telefone pro dono da loja. E, Alisson, cara, meus pêsames, né, foi super carinhoso. E eu falei, cara, tá tudo bem, nós estamos indo aí. A gente ensaiou bastante ontem, vamos pegar o equipamento e vamos fazer esse som. E aí, fomos pra Ribeirão Preto, chegamos. Mais participação da natureza hoje por aqui. Fomos até Ribeirão, pegamos nosso equipamento e fui até a Guitar Music Shop. Uma unidade que era no centro de Ribeirão Preto, nem justo mais. Hoje está lá perto do Ribeirão Shopping. Linda loja, inclusive. Visite a Guitar Music Shop. Tem site também, os contatos aqui na descrição. Fomos até lá e o Fernando Schaefer foi absurdamente simpático e gente boa comigo, dizendo que foi assim, Alisson, pode usar a batera. Era uma batera a dar, com quem eu tenho um carinho gigantesco. Inclusive, sou amigo pessoal do proprietário, o senhor Edivaldo. Abraço, Edivaldo. E o Fernando Schaefer era um ídolo, é um ídolo até hoje, mas naquele momento o contraste era maior. Depois de tantos anos, você fica próximo dos seus ídolos, eles viram seus colegas de profissão. Naquele tempo havia um grande cânion de diferença entre onde eu estava na carreira, onde ele estava. E ele foi muito legal comigo e eu fiquei muito feliz com isso. E ele me pediu emprestado aquela peça que segura a máquina de timbal no segundo bumbo, né? Pensando no bumbo pé direito, pé esquerdo. O nome da peça original é Hi-Hat Attachment. Me perdoe a pronúncia, tá? E eu tinha essa peça, corri no meu estúdio. Era muito perto, ainda é muito perto desse endereço. Voltei, emprestei pra ele e tocamos. Todo mundo da loja, todo mundo veio falar comigo e com o meu irmão, dando os pêsames, dando uma palavra de carinho sobre o falecimento de minha avó, o que foi muito legal. E lá na loja, o gerente me chamou de canto e falou, cara, você quer fazer isso mesmo? Você não quer deixar quieto? Aí eu falei, não cara, eu tô por aqui, eu pensei muito nisso. E se minha avó pudesse me dar um último recado, ela diria, É, você não marcou com os meninos lá? Eu já morri? Vai mudar o quê? O que vai adiantar? Vai lá e toca. Então, baseado na educação que ela me deu, fomos lá e tocamos. Fizemos uma apresentação, minha avó havia nascido em 1928, falecido em 2008, com 80 anos. E nós abrimos a apresentação com o Overture em 1928 do Dream Theater. Coincidência? Não sei. E tocamos, fizemos nossa apresentação, quatro ou cinco músicas talvez. E após essa apresentação, após esse show de abertura do workshop do Fernando Schaefer, eu estava literalmente sentado, literalmente sentado, triste, guardando minhas baquetas. E uma pessoa me chamou. Uma pessoa com um sotaque castelhano, espanhol, disse algo assim, Alisson, não vai embora sem falar comigo. Meu nome é Álvaro, trabalho com o ADA. Drums, preciso falar com você. E eu olhei pra ele, falei, tá. E pensei, o que o cara das baterias ADA quer falar comigo? E guardei pratos, guardei pedal. E um outro cara, mais sério, mais fechado, baixinho, gordinho, parecendo o Ariete do He-Man. Falou pra mim, Alisson, tô sem meus cartões aqui, meu cartão tá lá no carro, mas você não vai embora antes de falar comigo, tem uma proposta de trabalho pra você. Aí eu, tá. Ele tava com a camiseta, dá, dá. E eu fiquei pensando, pô, o cara, o sotaque esquisito veio falar comigo, esse cara mais sério veio falar comigo. Que tipo de trabalho será que esses caras têm? E guardei tudo, e na hora de ir embora, fui falar com os dois. Falei, pessoal, obrigado aí pelo evento, adorei. E o que vocês querem falar? O chileno, que hoje eu chamo carosamente de chileno, meu amigo, era o marketing da ADA, ele queria alguém pra trabalhar a marca na região de Ribeirão Preto. O cara, o gordinho, que parecia o Ariete do He-Man, era o gerente comercial, hoje é meu amigo também, era o gerente comercial da ADA, e os dois me ofereceram trabalho junto à empresa ADA. Foi o primeiro contrato de endorsement da minha vida. O primeiro grande reconhecimento de todo o meu trabalho. Durante a apresentação da banda, eles gostaram do que viram da banda, gostaram da minha maneira de tocar, e começaram a pesquisar a minha vida com os proprietários da loja e na internet que tinha. Já tinha o YouTube e já tinha o Orkut. O Orkut era a maior fonte de informação quando você queria saber alguma coisa de alguém. E está aqui a grande lição desse vídeo. Eu entrei na ADA, eles me ofereceram um trabalho, o meu contrato, eu nunca vou me esquecer, chamava-se Apoio Artístico. As cláusulas todas eu não me lembro de cabeça, mas eu tinha o direito de ter uma bateria financiada metade pela empresa, metade por mim. E com resultados com o trabalho, eu poderia ter ganhos baseado em todo o meu rendimento. E eu achei maravilhoso. E para quem já me conhece, sabe que eu fiquei por sete anos trabalhando com a ADA Drums. O meu bom trabalho com a ADA Drums fez com que eu entrasse depois uma marca de baquetas. Junto com a ADA já veio uma marca de peles. E depois veio a marca de pratos, a Crash Symbols. E foi uma bola de neve do bem. E se eu tivesse desistido, tivesse ficado triste, amuado, abatido no meu canto. O que seria totalmente louvável, né? Ninguém poderia julgar. Eu não julgo você, se você pensa diferente de mim, por exemplo. Se você está aí pensando, caramba, o cara foi lá no velório da avó, depois foi tocar e nem cachetinha. Eu não julgo você de verdade. Mas não tinha motivo, tá? Para eu ficar em casa. Triste, é claro que eu ia ficar. Mas naquele momento, nessa situação, não tinha motivo. E a grande lição da minha vida veio com Henrique Barth. Primeiro, com Henrique Barth. Henrique Barth, que já voltou para casa, enterrou sua mãe. Fez o velório e o funeral de sua mãe. Numa doença horrível que foi tirando a vida dela aos poucos. Numa quarta-feira, Henrique Barth foi ao funeral, fez o enterro de sua mãe e à noite foi tocar. Ele foi tocar num show com o Bueno, o cantor. E o Henrique Barth era o segundo tecladista. Haviam dois tecladistas. Um era o Henrique Barth, outro o filho do Bueno, o Lucas Bueno, que também já voltou para casa. Voltou mais cedo, né, Lucas? Mas já voltou para casa. E a segunda lição foi o Johnny Oliveira. O Johnny Oliveira, numa fase da vida, perdeu o irmão. O irmão muito querido. Foi até o velório, foi até o funeral do irmão. Saiu de lá e entrou no veículo da banda para ir tocar. A única coisa diferente é que nesse dia, eu fui falar com o Johnny e falei, Johnny, meus pêsames pelo falecimento de seu irmão. Eu fiquei sabendo porque o horário de saída mudou. E eu disse para ele meus pêsames. A única mudança da rotina dele foi, Alisson, tradicionalmente eu levo a gente dirigindo a veraneio, saudosa veraneio. Você pode dirigir hoje? Eu falei, ô Johnny, claro. Descanse, deite aí no seu banco. Eu vou levar a gente daqui até Varginha. Eu me lembro onde era o show. A minha memória, a minha bênção, a minha emoção. Então eu tive dois professores gigantes na música. E esse detalhe foi mais uma das aulas que o Henrique e o Johnny me deram, sem abrir a boca. Esses exemplos fizeram com que eu seguisse-os. E hoje eu sou imensamente feliz por isso. E eu quis compartilhar aqui. E eu espero, de repente, acrescentar em uma única pessoa. Esse vídeo não vai viralizar. Não precisa viralizar. Esse vídeo precisa entrar na mente, precisa entrar na casa de alguém que possa ser útil daqui a alguns anos. Torço para que você não perca ninguém. Mas se um dia isso acontecer, que você tome a melhor decisão de ir tocar ou não. Ah, para fechar esse vídeo, Caetano, Caetano Barth, filho de Henrique Barth. Henrique se foi de uma maneira abrupta. Eu costumo dizer que Henrique não avisou que ia embora. Henrique acordou numa quinta-feira de manhã, à noite faleceu. A gente não sabe como Deus, nosso maestro maior, pensa, né? Ele se foi. Henrique, Caetano, seu filho, estava tocando. E após o funeral, Caetano teve que ir tocar também. Ele seguiu aí o exemplo do pai. E que legal, Caetano. Isso aí foi muito legal de sua parte. Se é que eu posso dizer isso. Mas muito obrigado, pessoas. E também quero dizer que durante todo aquele episódio que aconteceu no dia 11 de agosto, por isso que esse vídeo está sendo lançado no dia 11 de agosto. Ah, coincidência? Não, eu planejei. Durante toda a situação, durante o ensaio da minha banda no domingo, dia 10, durante a notícia do falecimento da minha avó, durante o velório, a ida para a viradora, a volta para a viradora, tudo, 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 a dona Lídia estava junto. A taxinha estava junto, Lili? Não, a taxinha não era nascida. A taxinha nasceu em outubro daquele ano. Essa história toda aconteceu em agosto e a taxinha chegou em outubro. Está velha, hein? Está velhinha, hein, taxinha? Obrigado por assistir mais esse vídeo e vamos encerrar com essa natureza lindona aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo. Até amanhã, meio-dia. Tchau!